Mas não é a primeira, não é? Não é essa, não. Ordinária? Ah, tá. Da comissão de redação da decisão legislativa ordinária da 10ª não-legislatura. A presidência solicita os deputados que façam o registro biométrico terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicionam o digital no leitor, observando a presença que foi computada. A presidência, no termo de palavra primeira, do artigo 32, do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião, destino apreciar e discutir, votar a proposta da comissão. E está suspenso o nosso trabalho. Dalmo Ribeiro, indaga o relator se está em condição de meter o seu parecer. Sobre a PEC, proposta de venda da Constituição, os anos no ano de 2019. Uma palavra para o relator, deputado Dalmo Ribeiro. Perfeitamente. Assim sendo, opino por dar a proposição à redação final de conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a sua tramitação. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer da redação final. Em certa discussão, em votação, o parecer da redação final. Os deputados que aprovam, apenas como se encontram, está aprovado. Votação dos pareceres, projeto de resolução 4 de 2019, deputado Sávio Sousa Cruz, para a relatoria e indaga, se o mês está em condição de medir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, o relator, deputado Sávio Sousa Cruz. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, o parecer da redação final. Em certa discussão, em votação, o parecer da redação final. Os deputados que aprovam, o parecer do que se encontram, está aprovado. Eu não tenho que convocar outra, não, né? Não. Comprido a finalidade da reunião, a presidência agradece os presentes dos deputados, Sávio Sousa Cruz e Dalmo Ribeiro. Convido o público, em geral, para a próxima reunião, determinado atleta o DER e Sérgio Sousa Cruz.